A Selva de Bandela é uma das mais perigosas do mundo. Ah, mas... perigosa? Serpentes venenosas, insetos gigantes, flores carnívoras. Sim, é de facto belíssima. Que tal um cházinho grande, Gê? Olha que te faz bem aos nervos. Obrigado. Oh! Partida! Apanhei-te! Não sei o que é pior. As partidas dos Parrela ou voar através dos céus. Não sou professor. Vou à frente? Ou para baixo? Olha o problema. Está a ficar com medo, hein? Bem, se ficar com medo significa ser prudente. Nesse caso, não vou olhar para baixo. Uau! Mas que vista! Veja, tio! Não olhar. Pensar só em descer. Aquecar-me a corda e tentar não cair. Vê-me bem esta vista, tio Gê. Vejo muito bem daqui. Muito obrigado. Não estás a ficar enjoado, pois não? Eu sei que este vai e bem pode deixar uma pessoa estonteada. Não estás estonteado, pois não? Ah! Para! Ah! Para! Aqui fora podemos sentir o ar do oceano e o suave balançar do navio. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Ah! Oh! 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 Aguenta, primo! Esparrela? Tia? Benjamin? Gárgula? Onde é que eu tinha a cabeça? Está frio, úmido e não se vê nada. Não te preocupes. Dizem que cheira a queijo podre. É assim que saberemos que está próximo. Sabes que eu não acredito em monstros, tia. Em especial num que cheira a queijo podre. Ah! Vou voltar para casa. Tenho muito grado por a sua irmã ter aceito tomar conta do Sr. Pofinho. Sr. Stilton? O teu G fica nervoso nos aviões. Tem de lhe dar um toque. Ah! 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 Sim! Foi!